A vejatv.com aqui no Palácio Itamaraty, nesse Encontro da Cidadania, temos aqui a honra de trocar umas palavras com o empresário João de Mato, que ele, como ninguém, entende de imigração e de brasileiro no exterior. Como vai? Tudo bem, prazer em estar aqui. É um evento fantástico, surpreso com tanta gente aqui e eu acho que isso é uma grande iniciativa do governo brasileiro. Sim. E, João, o que você espera de positivo que você acha que vai sair desse encontro aqui? Alguma coisa de concreto com relação a nós que estamos lá fora? Bom, eu acabei de falar isso, que o governo realmente não tem nenhuma responsabilidade pelos imigrantes, afinal, foi uma decisão nossa de migrar para fora do país. E qualquer coisa que o governo venha fazer para os imigrantes, será muito, muito bem-vindo. Eu acho que essa abertura é a prova de que o governo está realmente interessado na nossa vida lá fora, porque o embaixador do Brasil, o embaixador real do Brasil, fora do Brasil, não é o embaixador do Itamaraty que segue as políticas do governo brasileiro. E, sim, somos nós, os imigrantes brasileiros, que mostramos ao mundo a nossa cara, a nossa alegria, a nossa honestidade, a nossa maneira de ser alegre. E isso tudo que eu falo, por isso que somos embaixadores do Brasil. Então, é muito importante o governo olhar por nós e dar todo o apoio à comunidade brasileira, em todo o mundo. Sim. Agora, empresário João de Matos, nós sabemos que o senhor tem atividade em diferentes setores, mas o senhor também é campeão absoluto em vendas de passagem e corre solto lá no exterior, que tem muito brasileiro voltando. O senhor está sentindo isso, de passagem só de volta? Não, essa pergunta já me foi feita várias vezes, eu shake-ei na minha agência e não. O número de passageiros brasileiros voltando só com passagem de vinda é um número normal. Nessa época do ano, quando começa o inverno, muita gente volta, eles retornam outra vez, mas não é um número alarmante de acender todas as luzes vermelhas. Não, isso não está existindo. E essa crise econômica que o presidente Obama está tentando contornar, o senhor acha que afetou a vida, o seu mercado de trabalho dos nossos irmãos? É lógico, afetou, não tão, a crise econômica não foi o que realmente afetou. O que está realmente afetando é esse problema de documentação, de carteira de motorista, de social security, essas coisas que o governo está pressionando as empresas pedirem. Isso está afetando mais que a crise, mas eu acho que a comunidade sabe como reagir, os empresários conhecem o brasileiro, sabem que é um povo honesto, trabalhador, que é uma coisa muito importante e muito difícil de você conseguir na América. A gente é honesto e trabalhador. Agora, com toda a sua experiência de mais de 40 anos nos Estados Unidos e sempre promovendo de uma maneira positiva a imagem do Brasil, assim, uma visão geral, o senhor acha que ainda vale a pena o brasileiro ir lá nos Estados Unidos achando que aquilo lá é um Eldorado? Não, eu acho que hoje é muito mais difícil do que 10 anos atrás, devido à escassez de emprego, lógico, a recessão continua, segundo os dados do governo americano, vai começar a voltar aos empregos só a partir do final de 2010. Isso tudo conta para que não é o momento propício de uma pessoa arrumar as malas, sair e partir para um novo Eldorado. Eu acho que hoje, nesse momento, não é o ideal para você fazer isso. Agora, para finalizar, empresário João de Mato, a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. O senhor gostou? Qual foi a sua reação? Eu acho que a única pessoa no mundo que foi contra foram as outras cidades, Japão, Chicago e Madrid, que foi contra, porque o resto, o mundo todo queria isso. O Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, um povo fantástico, te garanto que vai ser as Olimpíadas mais emocionantes que o mundo já viu, pelo povo brasileiro. Sim, para as suas palavras finais, o Veja TV agradece de coração. Muito obrigado a vocês. Obrigado.